DJ Thiago Martins DJ Thiago Martins DJ Thiago Martins O Mestre da Cachorada DJ Thiago Martins DJ Thiago Martins O Mestre da Cachorca Cachorca, Cachorca, Cachorada Na rua do meio é só mena estereonatário E joga na roleta e come puta pra caralho Então vem piranha Vem devagarinho Então vem piranha Vem num sapatinho Que o Thiago Martins Vai te bancando contigo Que o MCZS Vai te bancar contigo Então vem piranha Vem bem devagarinho Que o Thiago Martins Vai te bancando contigo Que nós paga Iphone jogando Oi contigo Que vota na cerifone Bancando só contigo Que nós paga Iphone jogando Oi contigo Que vota na cerifone Bancando só contigo Então me fala teu pix Me fala qual é teu pix Então me fala teu pix Me fala qual é seu pix Me fala qual é seu pix Me fala qual é seu pix Que pois da rua do cu Que pois da rua do cu Que pois vai te comido Que pois da rua do cu Contigo Hatá Se você supera Tira cada vez que gosto Que voz do cinco Tchau, tchau.